Música Pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Coelho do canal Hipnose, Viagem e Bem-Estar. Hoje o tema vai ser meio... mas vamos lá. As duas maiores mentiras do mundo e de 2023. Mas não minta. Já se inscreva no canal com verdade. Tá bom? Vamos para o vídeo. Abraço! Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo sobre as duas maiores mentiras de 2023 e do mundo. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2023, quinta-feira. E até demorei para fazer esse vídeo, porque eu falei, deixa eu dar um mês, que aí para vocês, muita gente vai se enquadrar nele e vocês vão ver isso. Tá? A maior mentira, mas antes de você, essa mentira aí, clica aí no inscrever, ative o sininho, comente aí o que vocês quiserem. E se vocês não estiverem de acordo, comente também, não tem problema nenhum. Então é assim, a maior mentira do mundo, qual é? Sem dúvida nenhuma. Mundial, tá gente? Mundial. Presta atenção, não é do Brasil. Mundial. A maior mentira do mundo é... E aí, tudo bem? A pessoa responde, tudo bem. Cara, essa é a maior mentira que existe nesse mundão de meu Deus. Primeiro, vamos lá? Tá bem mesmo? Tem certeza? As contas estão em dia. O filho tá indo bem na escola. O filho não tem problema com drogas. O marido tá indo bem. Tá com suspeita do marido. Tá com medo de perder o emprego. Não tá empregado. A mãe tá doente. O pai tá doente. Meu, se for colocar aqui, cara. Se for colocar aqui, a gente não termina esse vídeo. Então assim, eu acho... Na minha opinião, tá? Não sou dono da verdade, já te disse. Mas na minha opinião, acho que é só... Ô, bom dia. E vambora. Porque se você fala, e aí, tudo bem? E a pessoa fala a verdade. Não, não tá tudo bem. E começa a despejar. Despejar o que ela tá passando. Pô, meu cartão de crédito estourou. Tô com dívida. Ah, minha mãe tá doente. Ah, meu marido me traiu. Ah, minha esposa me traiu. Ih, blá, blá, blá. Já viu. Então ela vai ficar ali. Ela vai te tomar uns 40 minutos. E você com pressa, já imaginou? Essa eu considero a maior mentira do mundo. E a mentira de 2023 acontece no dia 1º de janeiro. Promessa pra caramba, hein? Vamos lá. Dia 31 pro dia 1º. Dia 1º de janeiro. Vou começar a academia. Começou? Vou começar uma dieta. Começou? E hoje já é dia 2 de fevereiro. Já passamos de um mês. Começou o novo curso? Começou? Vai respeitar mais a todos? Tá respeitando? Vai ser mais tolerante? Mais paciente? Tá sendo? É muito engraçado. Mas se não fosse trágico, seria cômico, né? Então é assim. Esse é o vídeo bem curtinho. Só pra gente começar aí 2023 com o vídeo. Tirei um pouquinho de férias e tal. sobre esse tema. Pense bem. Se tiver alguma coisa a conta, escreva aí. Se tiver a favor também, escreva também. Tá bom? Um grande abraço a todos. Bom 2023, né? Com verdades, menos mentira, né? Porque essas mentirinhas, a gente fala, vou começar uma dieta. É, não adianta. E outra coisa, gente, como eu falo sempre, 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 sempre. Não existe nada de uma semana. Dieta de uma semana não existe. Academia de uma semana não existe. Que mais curso de inglês, violão, o que for, não existe uma semana. O pessoal faz uma semana, tá lá com 85, e o nutricionista falou que tem que chegar a 78, por exemplo. Não vai chegar em uma semana, né? Mas não vai. Só se você arrancar uma perna fora, aí você chega o peso que você quer. Mas fora isso, não vai chegar. Se for na academia, com dieta vai demorar um pouquinho mais, mas você vai chegar ao seu objetivo. Tá bom? Grande abraço a todos. Bom 2023 e vamos que vamos.